A boiada seca Na enxurrada seca A trovoada seca Na enxada seca Segue o seco sem sacar Que o caminho é seco Sem sacar que o espinho é seco Sem sacar que seco é o ser sol Sem sacar que algum espinho seco secará E a água que sacar será um tiro seco E secará o seu espinho secar Chuva vem me dizer Se passo ir lá em cima pra derramar você Chuva preste atenção Se o povo lá de cima vive na solidão Se acabar não acostumando Se acabar parado calado Se acabar baixinho chorando Se acabar meio abandonado Pode ser lágrimas de São Pedro Ou talvez um grande amor chorando Ou talvez um grande amor chorando Pode ser o desabotoado céu Pode ser coco derramado Chuva vem me dizer Se posso ir lá em cima pra derramar você Chuva vem me dizer Chuva vem me dizer Chuva preste atenção Se o povo lá de cima vive na solidão Chuva vem Chuva vem me dizer Chuva vem Chuva vem me dizer Chuva vem me dizer Chuva vem me dizer Vem, vem Chuva vem me dizer A boiada seca Na enxurrada seca A trovoada seca Na enxada seca Seca ou seja A boiada seca Cause Eu A T Eu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri